Oi gente, tudo bem? Bora de mais um vídeo de faxina detalhada aqui, se você não assistiu o primeiro vídeo que é de faxina detalhada nos quartos, eu já postei aqui no canal na semana passada, e essa semana a faxina detalhada é na cozinha. Aqui em casa, pra me organizar, eu uso essas minhas listas de rotina, e eu tenho a minha rotina diária, minha rotina noturna, e eu tenho a minha limpeza da casa, que é por zonas ou cômodos. Então, na minha primeira semana eu faço os quartos, na segunda semana eu faço a cozinha, na terceira semana banheiro, na quarta semana sala e escritório, no caso agora é só sala, porque o escritório não tem mais, e na quinta semana a lavanderia. Algumas semanas, a quinta semana são poucos dias ali, né, a quinta semana nunca é, tem mês, por exemplo, que tem quatro semanas fechadas, né, então por isso que eu sempre coloco um cômodo que não precisa tanto como a lavanderia. Agora, como a minha sala é muito pequena, às vezes eu até tô pulando aqui já, botando a lavanderia um pouco junto com a sala e tudo mais. Mas é isso, gente, daí aqui ó, na limpeza detalhada, é tudo, teto, rodapé, tomada, dentro dos armários, janela, cortina, limpar eletrônicos, fazer distralho do que não uso, virar colchão, lavar travesseiro, arrastar móveis. Cansei só de falar, menina, mas é isso. Essa semana é a mais pesada, que é a da cozinha, a dos outros eu acho mais tranquila, mas a da cozinha é sempre pesada, porque a cozinha é um cômodo da casa que a gente usa muito, pelo menos aqui em casa é o que eu mais uso. Aqui da cozinha eu acabei fazendo uma lista pra vir riscando aquilo que eu quiser, porque é uma limpeza da semana, então todo dia eu faço um pouquinho, porque não tem como eu passar um dia limpando a cozinha inteira, né, com duas crianças e tudo mais. Então eu vou fazendo todo dia um pouquinho pra manter limpo, né, ficar limpo. Eu vou começar hoje fazendo o teto, né, então é limpar o teto e tirar o mofo, porque como aqui a gente acabou de sair do inverno, né, ainda estamos no inverno, mas tá acabando, eu tenho uma partezinha da cozinha que tá com um pouquinho de mofo, então eu já vou aproveitar pra tirar. Daí eu vou limpar o teto pra depois eu limpar as outras coisas, porque se não a gente limpa as outras coisas e depois vai limpar o teto, né, o que cair do teto que a gente limpou suja as coisas que a gente já tinha limpado. Então sempre de cima pra baixo a limpeza, né, então é isso, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, dia seguinte por aqui, deixa eu te... a minha cozinha tá uma bagunça, porque tá na hora do almoço, é de manhã, então eu tô aqui na correria. Mas só pra falar com vocês, né, ontem à noite eu limpei ali o teto, né, tirei todo o paranho de aranha, de luminária, de tudo, e já limpei lá. Tava com um mofinho lá no canto, ó, já limpou, parece que tá meio manchado, mas é a sombra, tá vendo? A sombra que faz lá, ó. Mas já limpei, tá bem limpinho já o teto, então agora eu consigo ir pra parte daqui de baixo, né. Então hoje eu quero focar principalmente nessa parede aqui, quero tentar fazer mais do que isso, mas vamos pelo menos nisso, né. Agora de manhã eu vou focar nisso, tá vendo como tem coisa em cima da geladeira? Coisa em cima da geladeira e vou limpar tudo, né, gente. Nem sempre eu limpo dentro, depende, às vezes eu limpo uma vez sim, uma vez não, mas eu vou ver como é que tá, vou ver... Porque dentro não pega poeira mesmo, ainda mais esse daqui que eu uso pouco, mas eu vou ver como é que tá, mas eu vou limpar tudo por fora, vou limpar embaixo, né, que eu não consigo arrastar esse móvel pra limpar atrás, mas eu consigo limpar embaixo, vou limpar tudo e vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveitar que eu já arrastei pra poder limpar a lateral desse armário, já vou limpar atrás da geladeira, né, gente. Tchau, tchau. Terminei essa parte toda aqui dessa parede, que já tá limpinho, ó, que bonitinho, limpinho, gente, a gente vai guardando tanta coisa, né, colocando tanta coisa que não é do lugar em cima da superfície, tem um espacinho e a gente vai colocando, né. Só tem isso aqui de fruta, mas a gente precisa fazer mercado essa semana, mas já tá limpa, a geladeira também já está limpa, por dentro, por fora, por dentro eu fiz uma limpezinha mais michuruca, confesso. Mas está limpinho, eu limpei tudo por cima, tirei todas as coisas que também a gente vai colocando por cima pra sair de perto das crianças, mas tá tudo limpo. E essa caixa, esse cesto inteiro aqui são de coisas que não são da cozinha, que eu vou deixando, a gente vai deixando, né, por aí. Então tem ferramenta, tem coisa que o meu marido precisa arrumar, então eu vou ver o que eu vou deixar aqui na cozinha e o restante ir pros seus lugares. Mas organizei esse cantinho aqui também, que eu amo, também tinha tirado pra limpar bem esse negocinho aqui, ele é fixo na parede, então não dá pra tirar, sabe, mas eu tirei bem o pó. Aqui fica os cestinhos, esses cestinhos são legais pra colocar flor dentro, mas eu tentei colocar, não gostei. Então eu acabo deixando remédio, coisas assim que não aparecem, sabe, e que a gente quer que tenha a mão, né, então acaba sendo tipo um porta-treco, né. Aqui bolsas, minhas eco-bags, que eu acho que combina e eu uso bastante, e o coraçãozinho ali que é de decoração. E já tô aproveitando pra guardar coisas nos seus devidos lugares. Eu tenho essa cesta aqui, ó, que eu deixo ali no rack da sala, e eu, ó, tem luz de emergência, como falta a luz, pilha, a gente sabe que aqui é o ponte da pilha, controle velho, esse aqui é pra limpar a lente, são várias coisinhas assim. Mas aqui é principalmente essas coisas de eletrônico de pilha, isso aqui se chama o quê na sua cidade? Aqui se a gente chama de T. É isso, aqui tem conta e tem nota fiscal que vai para a pasta de conta e nota fiscal. Colou já aí guardando cada coisa no seu devido lugar, né. Qual que a mãe vai limpar com você aqui? Deixa eu te mostrar como que tá as coisas por aqui, né, eu acabei de tirar tudo de cima da minha pedra, porque eu vou limpar o quartzo. E coloquei tudo aqui, ó. Já limpei, gente, essa primeira portinha. Eu tenho até uma dica pra te dar, que isso aqui foi um negócio que o pessoal da marcenaria me indicou e super valeu a pena. Que as partes de dentro você também faz em MDF. Tem gente que faz isso aqui de aço, de alumínio e acaba muitas vezes enferrujando. Então o meu MDF é bem prático de limpar. Tava bem sujinho por conta dos temperos, mas já tá tudo limpinho. Bom, mas o meu foco agora é os azulejos, que eu tenho só nessa parte daqui. Aqui, as janelas, a prateleira e daí depois descer pra pedra. Só isso, né. Vamos ver se eu consigo fazer tudo agora de tarde. Daí eu vou mostrando pra vocês. Vamos ver se eu consigo fazer tudo agora de tarde. Vamos ver se eu consigo fazer tudo agora. Limpeza dos vidros ok e do azulejo também. Só passei um desengordurante, tá, gente? Com um pano molhado com desengordurante nos azulejos. Fica bem limpinho. E o restante limpei só com um pano úmido lá, né? Onde tinha gordura eu limpei com esponja também. Mas não fica, como eu limpo todo mês, né? Acaba que não acumula muita gordura. Limpei os vidros por dentro, daí tenho que limpar por fora. Mas primeiro eu vou para a pedra. Hoje eu quero tentar limpar a pedra porque já é fim de tarde. Mas eu vou correr pra limpar a pedra e tentar limpar os vidros por fora. Vamos lá. A minha pedra, gente, ela é o quartzo LED. E eu amo ela. Muita gente me pergunta se mancha e não mancha, gente. Aqui eu coloquei a caneca de café. Tá vendo como tá com sujo? Se você deixar isso aqui uma semana aqui, vai manchar. Se você tomou o café da tarde, manchou, você ir limpar, pronto. Não mancha, tá? O mais chato dessa pedra pra mim é os cantos assim, ó. Como esse daqui, como ali, ó. Onde tem o quê? A cola de uma pedra na outra. Porque vai ficando escuro. Então eu tenho que vir com uma escovinha de dente e sifre cremoso, tá? Pra limpar essa pedra eu só uso sifre cremoso e detergente. Tem que ser o transparente ou o neutro, tá? Não pode ser nada com cor porque pode manchar a pedra. E como que a mãe faz vagina? Como que a mãe faz vagina? Vem, vem. Vai. É, cansou já. Pronto, conseguiu ficar em pé. Amor da minha vida, mãe, pega. Peguei o sifre cremoso e separei esse daqui também, gente, que é uma pasta multiuso. Que é lá da saboreia da Angel. Ela me enviou e eu tô louca pra testar. Então eu vou aproveitar que é um produto, ó, branquinho pra usar no meu quarto. Só porque produto branco a gente pode utilizar, né? Eu gosto bastante dessas pastas, assim. Eu comprava aquela pasta rosa, sabe? Aquela cristal eu amava. Só que como é rosa, eu não gosto de usar aqui, né? Mas essa aqui eu vou testar. Ó, a textura é bem boa. Vou passar com ela. Olha a sujeira nesse canto. Vamos ver a pasta aqui. Olha o brilho dessa pia que tá até refletindo a janela aqui. Gostei? 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 Vamos lá. 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 As meninas dormiram e eu tô aqui lavando a loucinha da janta. Organizei aqui a nossa mesa pra amanhã, café da manhã. E eu vou agora já aproveitar pra lavar a minha chaleira e quero te mostrar um produto. Ó, deixa eu te mostrar como é que tá a minha chaleira, ó. Bem fosca, ó. Tá vendo? Eu vou usar muito dela. Então, eu vou aplicar aqui, né? E vou usar o produto e vou passar aqui, né? Se a gente vai se lavando com o produto e a gente vai se lavando com detergente, tá? Eu vou usar a diferença, tá? Eu comprei esse produto, né? Tô querendo pegar, assim, um dia pra arear, sabe? Mas aí já testei na chaleira e gostei muito. Eu já limpei a base da chaleira também. Tá prontinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente. Já tava aqui na limpeza, na faxina da cozinha. Dei um pause pra dar um oi pra vocês. Hoje à tarde eu peguei pra limpar só os armários. Já limpei meu forno, já limpei os armários ali das gavetas. Agora eu já limpei ele todo por fora, vocês viram aí. E vou começar a limpar por dentro. É só o que falta. E eu quero te mostrar aqui duas gavetas que eu vou mudar. Ó, o primeiro que eu limpei por dentro já foi esse aqui, que é o de alimentos. Porque amanhã a gente vai fazer mercado. Então, o bom é que ele já vai ficar bem limpinho. Eu limpei e organizei. Gente, MDF, eu limpo com as portas, né? Que é assim, cinza. Eu limpo com água, álcool e vinagre. Uma misturinha que eu já tenho padrão pra um monte de limpeza aqui em casa. E por dentro, quando tá muito sujo, eu limpo com sifre cremoso. Sabe essas manchinhas assim, ó? Sifre cremoso, sai tudo. Às vezes a gente vai colocar um prato, vai colocar uma panela, arranha, né? É, não arranha, mas assim, fica uma marca escura, né? Do objeto no MDF. Depois é só passar um sifre cremoso que sai tudo. Mas esses dois gavetões que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho dois gavetões. E assim, no primeiro eu guardo um monte de vasilha, que eu utilizo bastante. E no de baixo eu guardo só coisas das meninas. Pratinho, essas coisas. Isso das meninas tem umas vasilhas lá, ó, que não são daqui. Mas essas vasilhas, elas já vão ser preenchidas amanhã com as coisas que a gente vai comprar de mercado, sabe? Mas é porque eu tô coisa em casa de mercado mesmo. Mas o que eu quero? Eu quero trocar. Colocar essas daqui pra baixo e o das meninas pra cima. Porque eu acho que esse aqui tem aspecto de ser mais pesado, ser mais cheio. Então eu acho que deveria ficar embaixo e o das meninas em cima. Então eu vou fazer isso. Daí eu quero te mostrar. Esse é o antes. Daqui a pouco eu venho com o depois. Eu terminei de limpar todos os armários. Gente, nem gravei porque eu tô tão cansada. Mas pra quem quiser, eu já tenho outros vídeos limpando aqui, faxinando a minha cozinha. Então você pode ver, é só colocar aqui no YouTube, faxina, cozinha, Grace e Bridge, do que vocês vão ver os outros vídeos. Daí todo vídeo a gente acaba, às vezes, mostrando uma coisa, né, mais específica pra quem quiser ver. Mas deixa eu te mostrar como é que ficaram os gavetões. Esses dois aqui eu já tinha mostrado, que é o de alimento, né, aqui os gavetões, ó. Em cima ficou as coisas das meninas agora. Esse saco aqui, gente, é os meus medidores, que eu não sei direito o que fazer. Coloquei nesse saco porque eu gosto que eles fiquem todos juntos. Eu ia pendurar aqui na cozinha, mas depois decidi não pendurar, achei que ia ficar feio. É medidor de xícara, sabe, pra fazer os bolinhos, né. Mas aqui ficaram as coisas das meninas. Embaixo ficou as outras vasilhas, ó. Eu acabo guardando, por exemplo, esse aqui é de azeitona, ó. É o vidro, porque daí agora quando eu compro, eu compro a azeitona naquela embalagem plástica, né, que sai mais barato, como se fosse um refil, e coloco aqui dentro. Então tá aqui, como eu falei, amanhã a gente vai... Olha quem tá nas minhas pernas. Amanhã a gente vai fazer mercado. Daí boa parte disso aqui já vai pras coisas. Aqui de canto ficaram as coisas de prato. É tudo que é de vidro, porcelana, assim. Eu guardo nesse de canto. Ele é um armário bem profundo. Então ele é muito bom. Eu guardo tudo aqui. Esse aqui é um dos mais sujos, que é onde eu guardo a panela. Não sujo, arranha bastante o MDF, né. Mais em cima ficam as minhas panelas, ficam também algumas tábuas. Embaixo fica bule, leiteira, coisas mais pro café da manhã. Esse aqui embaixo da minha pia também é outro que geralmente fica bem bagunçado e sujo. Na hora de a gente colocar, né, os eletros portáteis, acaba dando uma arranhada, assim, né. Mas só passar o sif cremoso, ó, fica branquinho de novo o MDF. E aqui fica só essas coisas, air fryer, liquidificador, batedeira, máquina de waffle e mixer. E ele é bandeja e escorredor de louça. As gavetas, que foi muito tranquilo, porque essa aqui eu já tinha feito uma faxina essa semana. Semana passada, na verdade. Essa aqui eu limpei hoje. Essa aqui também eu já tinha limpada, minha gente tinha de toalhinha. E essa última aqui, que são de frigideiras e tampas. E aquela ali embaixo do forno, gente, é pra aproveitar o espaço e a gente colocou pra guardar as formas. É muito bom essa portinha aqui. Agora, gente, falta eu colocar a minha porta do forno no lugar, ó, que ela é dupla, né. Daí a de fora eu limpo ela no lugar mesmo, né, porque não sai no caso. E a de dentro a gente tira. Antes eu tinha muita dificuldade de desmontar, mas daí eu peguei o segredinho. E daí agora é bem facinho. Daí eu desmontei já, lavei, né. Daqui a pouco eu já seco pra colocar no lugar. E daí falta também limpar o chão. Mas eu vou fazer depois que as meninas dormirem, né. Agora já é final de tarde. Daqui a pouco é a hora da janta delas, ó. É, cinco pras seis. Daqui a pouco daí eu vou tirar a mesa, arrasto mesa, tiro cadeira. E lavo tudo, né, com vassoura, sabe. Esfrego a vassoura, assim, bastante com um pouquinho de detergente. Depois jogo água pra tirar tudo. Gente, mas por aqui eu vou encerrar esse vlog. Olha o estado. Meu Deus, eu não vejo hoje tomar um banho. Mas que coisa boa. Hoje é quarta-feira, comecei essa faxina na segunda. Segunda eu limpei o teto. Então, assim, o mais pesado mesmo foi ontem. Hoje também foi um pouco mais cansativo. Mas hoje, gente, não sei como é que tá aí. Mas aqui tá tão abafado, tá tão quente. Tá um céu estranho por conta dessas fumaças todas. Nossa, tá muito ruim o clima. Tá muito feio, assim. Ai, daí tá tão abafado. Parece que, assim, o pouco que a gente trabalha, né. O tanto que a gente trabalha, parece que é três vezes mais cansativo do que o que a gente trabalhou. Eu não sei como é que tá aí. Me conta como é que tá. Eu sei que aqui no sul, mesmo assim, quando tá muito quente, tá muito abafado, tem lugares que tá mil vezes pior, né. Se aqui tá quente, eu só imagino em outros lugares. Mas dizem que no Mato Grosso tá muito complicado. Tem vários lugares aí, né. No interior de São Paulo também tava bem complicado. Me conta como é que tá aí. Mas aqui o dia foi assim. Então, eu acho que cansa ainda mais. Deixa um pouco mais cansativo, mais pesado o serviço da gente, né. Mas é isso. A faxina da semana eu consegui fazer em três dias. Então, eu tenho o kit sexta mais tranquilo. Com só, né, a minha organização diária da casa. Então, muito bom. A gente volta na semana que vem com mais uma faxina detalhada aqui. E nos cômodos de casa, tá bom? Se você quiser essas listas que eu te mostrei de rotina diária, de organização da casa que eu faço, né. De limpando um cômodo por mês. Tá aqui no box de informações, tá. Eu nem vou deixar porque eu já deixei. Eu deixo fixo aqui no box de informações. Então, é só você baixar. É gratuito. Você pode baixar, imprimir e utilizar. Você pode imprimir ela em branco e escrever conforme a rotina que você quiser montar. Ou pegar a que eu fiz aqui pra casa e adaptar aí, né, a como você gostaria de usar. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe, gente. Se foi no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.